Atenção emissoras da TV Herdeiros de Cristo para o top de 5 segundos. Zé Pelúcia. Zé Pelúcia. Zé Pelúcia. Zé Pelúcia. Zé Pelúcia. TV Herdeiros de Cristo. Um oferecimento. Bela Vista Bike. Pedalando com você. LS Music. Produção audiovisual. Zé Pelúcia. A TV Herdeiros vai começar. Agora uma notícia que parou na cidade de Araclis. Um mito. O homem. Ninguém sabe o que. Ou o que é. Cheio de pelos. E que vem aterrorizando a cidade. Conheça agora pessoas que tiveram contato direto com esse ser mais conhecido como Zé Pelúcia. Rapaz. Eu não sei não. Mas era feio. Era ridículo. Eu fiquei com tanto medo. Você precisava ver rapaz. O nariz. Aquela coisa. Que ridículo. Aquilo andando de mobilete. Oh meu Deus. Que ridículo. A barriguinha. Que barriguinha sensual. Oh meu Deus. Imaginem vocês. O pezinho daquela coisa ridícula. Meu Jesus. Olha. Eu fiquei com medo. E eu fiquei mais com medo quando vi o Deus da igreja. Tocando o tal de um patuque ou percussão. Não sei. Ai. Ai. Que tremor. Eu fiquei com medo da igreja. Eu ajoelhei. Eu orei tanto. Eu pedi tanto a ver. Oh meu Deus. Que coisa ridícula. Eu fiquei com medo. Essa semana eu vi. Eu vi. Eu vi usar pelúcia. Aquela pop preta. Verdícula dele. Aqueles pelos bem durdos. E cabeludos. Eu não consigo ver ele direito. Não. Eu estou com muito medo. Ele é muito peludo. Aqueles sem pés. Eu estou com muito medo. Calma de Deus. Eu coloquei isso no ar. Não. Não. Corta. 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 Calma de Deus. Eu estou com muito medo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto